Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a você, querido estudante, a você, querida estudante, a mais uma aula de matemática para o nono ano. Essa é a aula de número 15. Você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática, que vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa branca, por cima um jalecozinho branco, atrás, cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Beleza? Valeu? E aí, preparado, preparada para essa nossa nova aula, aula de número 15? O que é que a gente vai aprender? Nessa aula, a gente vai aprender um importante conceito na geometria, que é o conceito da mediatriz, tá? Ali aparece mediatriz e bissetriz, mas nessa aula, a gente vai focar apenas na mediatriz, que é um conceito da geometria que pode ser visto em situações do nosso mundo real. Por isso que é muito importante você, estudante do nono ano, né? Aprender esse conceito, certo? E onde é que a gente aprende? Vamos lá, no nosso quadro digital, né? Na nossa lousa digital, certo? Que, para isso, a gente vai fazer uma mudança de tela. Em um passe de mágica, essa desaparece. Desapareceu. E em um novo passe de mágica, aparece essa daqui, que é onde a mágica, a mata e mágica, ela acontece em 3, 2, 1. Olha a tela aí. Então, vamos lá, galerinha. Bom, e aí eu trago para você essa situação, que é uma situação hipotética. O que é que significa uma situação hipotética? É uma situação inventada, né? Mas é uma situação inventada que pode nos ajudar a compreender situações parecidas acontecendo no mundo real, tá bom? Essa situação eu trago do livro didático Matemática, Realidade e Tecnologia, do autor João Amir Souza, da editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático 2020, lá na página 42. Bacana? Bom, então vamos pensar juntos sobre essa situação e ver o que é que está por trás dela. Então, vem comigo que eu vou ler com você, tá bom? No sítio de Joaquim, há duas casas construídas em um terreno plano, com 80 metros de distância entre elas. O que é que isso significa? Uma casa está em uma determinada posição, a outra está 80 metros de distância, tá? Olha só as casinhas aqui representadas na figura. Essa casinha está a 80 metros de distância dessa casinha. Bom, o que é que acontece? Um poço, um poço artesiano, será construído de maneira que fique à mesma distância de cada uma dessas casas. Como assim, vai se construir um poço artesiano, esse porto artesiano vai ficar a uma distância dessa casinha. E essa mesma distância vai acontecer do poço artesiano até essa casinha, tá? E aí você já deve estar pensando onde deverá ser feito esse poço artesiano. Primeira coisa que a gente imagina é, é simples, bota ele aqui no meio. 80 metros de distância de uma casa para outra, coloque ele no meio, porque do poço até uma casa vai dar 40 metros, que é a mesma distância do poço até outra casa que vai dar 40 metros. Essa é a forma que logo vem na nossa mente, tá? E aí eu ilustrei isso aqui para você. Olha só, aqui vai ser uma casa que eu estou chamando de C1, casa 1. Essa casa 1, ela está a 80 metros de distância da casa 2, que eu chamei de C2. 80 metros de distância. Se eu quero que o poço artesiano fique com a mesma distância das duas casas, o que é que eu penso? Nessa linha aqui, que é o terreno, eu coloco o poço P aqui no meio, entre as duas, onde a distância do poço até a casa 1 é 40 metros, metade, né? Para ser igual. E do poço até a outra casa, 40 metros também. Belezinha? Na geometria, a gente diz que o poço, do jeito que a gente colocou ali, ele está localizado no ponto médio desse segmento que vai de C1 a C2. Por que ponto médio? Porque esse ponto fica no meio do segmento. desse ponto para aquele ponto lá, C1, tem a mesma distância do ponto P até o C2, tá? Então, a gente poderia responder essa situação aí o seguinte, ó. O poço artesiano vai ficar no ponto médio, né? Entre as casas. Mas, eu vou te dizer o seguinte. Essa é uma alternativa, porque não existe só essa possibilidade do poço ficar no ponto médio. Não existe. Existem várias maneiras do poço ser construído. De tal forma que a distância do poço até uma casa é a mesma distância do poço até outra casa. E existem outras formas, professor? Existe outro jeito de construir para isso acontecer? Existe. E eu quero que você venha aqui comigo na tela. A gente vai mover ela aqui. Olha só. Vamos mover essa telinha. Movendo. E aí, eu quero que você me ajude a raciocinar o seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma outra ilustração. Onde esse H1 vai ser uma casa. O H2 vai ser a outra casa. Certo? E aí, eu vou colocar aqui uma malha para a gente conseguir fazer. Vamos imaginar o seguinte. Se nós colocássemos o poço aqui. Se ao invés dele ficar aqui no ponto médio, vamos colocar ele aqui, ó. Se ele ficasse aqui. Tá? Se ele ficasse aqui. Lembre-se que ele ficando aqui, a distância dele até a casa 1 tem que ser a mesma da distância dele até a casa 2. E aí, eu te pergunto. Você acha que isso acontece se o poço for construído naquele local? Só há uma forma de saber. Vamos calcular essa distância, né? Vamos calcular aqui, ó. A distância desse ponto até esse. E deu ali uma medida. Deu 6,08. Quando eu calcular desse ponto até esse, vai ter que dar a mesma coisa. Tá? Então, vamos medir. Olha só. 6,08. 6,08. Igualzinho. Igualzinho. Peraí, professor. Recapitula aí. Deixa eu ver se eu entender. Se eu entendi. Perdão. O senhor me disse que se o senhor colocar esse poço aí, a distância dele até essa casa é 6,08. Foi isso que o senhor disse? Exatamente. Ah, professor. Então, lá do poço até a outra casa, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Ah, então já tem duas formas de construir o poço. Já existem duas formas. Duas formas de construir o poço. Duas formas. Certo? Mas só existem essas duas formas. Pensa comigo. Eu vou colocar o poço aqui agora, aqui embaixo. e me responda o seguinte. Aliás, me responda não. Responda para você mesmo. Se o poço ficar aqui, será que a distância dele até a casa 1 é a mesma distância dele até a casa 2? Aí você responde para você mesmo. Enquanto você está pensando, eu já estou calculando aqui a distância. Olha só. Professor, dá igual. É igualzinho. Olha. Dá a mesma coisa. A mesminha coisa. Olha. Que legal, professor. Mas, professor, eu fiquei intrigado. Fiquei intrigado agora. Sei lá. Eu estou achando isso aí meio suspeito. Faça um ponto bem mais lá em cima. Deixa eu ver. Tá bom. Vou fazer um ponto aqui. Pronto, professor. Agora faça aí para mim, professor. A distância dele até a casa 1. A distância do poço até a casa 1. E depois, professor, faça para mim aí a distância do poço até a casa 2. Deixa eu ver se vai ser igual. Tá bom. Se você quer, eu faço. Olha só. Vou calcular. Do poço até a casa 1. Deu 7,21. Será que do poço até a casa 2 vai dar 7,21 de novo? Venha comigo, então. Olha aqui a medida. 7,21. Rapaz, professor. Que viagem. Exatamente, galera. Exatamente. Aí eu lhe pergunto. Eu lhe pergunto. quantos pontos a gente consegue fazer onde isso vai acontecer? A distância dele até esse vai ser a mesma distância desse até esse. Quantos pontos eu consigo fazer? Eu consigo fazer, seja lá para cima ou seja aqui para baixo, eu consigo fazer infinitos pontos que a distância desses pontos até o H1 e o H2 vai ser a mesma distância. Infinitos, professor? Infinitos pontos. Infinitos. Se são infinitos pontos, o que é que a gente pode fazer? Já que são infinitos pontos, vamos ligar esses pontos. porque ligando esses pontos, o que é que vai acontecer? Só estou organizando a tela, é coisa rápida. Se a gente ligar esse monte de pontos que dá para fazer, esses infinitos pontos, se a gente ligar, isso vira uma reta. Vira essa reta aqui, ó. E nessa reta eu tenho infinitos pontos para cima ou para baixo que se a gente calcular a distância de um ponto desse até o H1, por exemplo, quero deixar isso bem claro para você, eu vou pegar aqui o ponto W. se eu calcular de W até H1, vai dar a mesma coisa de W até H2. Se eu construir, se eu medir, desculpa, do ponto T até o H1, vai dar a mesma coisa do T até o H2. Todos esses pontos aí, os infinitos pontos que estiverem nessa reta, tá? Essa reta, onde estão esses pontos, essa reta é a reta chamada de reta mediatriz. Reta mediatriz. Eu posso apagar, ó, eu vou apagar aqui esses pontos e eu faço a reta mediatriz. Olha só, vou apagar isso aqui também. Pronto e pronto. Opa, foi coisa demais. Prontinho. Eu vou tirar essa medida aqui porque eu não quero ela. Opa, não é isso, desculpa. Pronto, agora eu já sei o que é. Resolvido. Ó, aqui tem como fazer uma reta mediatriz, mediatriz. Tá vendo? O que é que eu faço? Clico no H1, clico no H2 e tá aí a reta mediatriz. Certo? Em cima dessa reta ficam aqueles infinitos pontos que se você pega 1 e faz a distância até o H1 vai dar igual à distância do H2. Então, lá na situação do terreno lá do Joaquim, o que é que vai acontecer? A gente vai dizer que o poço artesiano ele pode ficar em qualquer lugar em cima da reta mediatriz que passa pela distância dessas casas. Tá bom? Tranquilão? Então, vem cá comigo pra gente ver o que é que essa reta mediatriz faz aqui. Primeiro, essa reta mediatriz, eu vou apagar isso, ó, a reta mediatriz cruza um segmento de reta. Toda reta mediatriz vai ter que cruzar um segmento de reta. O que é um segmento de reta? É um pedaço de uma reta, ó, esse pedaço vai de H1 até H2. E a reta mediatriz tá cruzando aqui, ó, tá cruzando. que eu vou até mudar a cor dela, vou deixar ela vermelhinha pra ficar em destaque. O que mais? O que é que acontece mais aqui, ó? Essa reta mediatriz, quando cruza o segmento, forma ângulos. E esses ângulos, todos eles têm medida igual no 90 graus. Tanto aqui quanto aqui ou, se você quiser, aqui também, ó, é só medir. 90 graus e 90 graus. Quando uma reta cruza outra reta ou cruza um segmento de reta, formando ângulos de 90 graus, a gente diz que essas retas são perpendiculares. então, além de cruzar o segmento de reta, né, a reta mediatriz é perpendicular ao segmento de reta. E o que mais? O que mais que a gente tem? Esse ponto preto aqui, ó, é o ponto médio. É o ponto que tá no meio do segmento. Por que que no meio? Porque se eu pegar dele até o H1, vai dar a mesma coisa dele até o H2. Apareceu ali na tela os valores. então a reta mediatriz ela tem que passar pelo ponto médio do segmento. Reta mediatriz passa pelo ponto médio do segmento. Prontinho. com essas três condições a gente define o que é uma reta mediatriz. Tá bom? Então, vamos deixar isso escrito bonitinho, ó, aqui embaixo, que na verdade já tá escrito, vou levar lá pra cima, o que é uma reta mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento, ou seja, ela cruza o segmento formando ângulos de 90 graus e passa pelo ponto médio. Tá? Tranquilo? Então, o poço artesiano daquela situação, ele precisa estar em algum lugar dessa reta mediatriz. Beleza? massa bacana. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa mágica desaparecendo essa tela em 3, 2, 1, sumiu. E vamos fazer aparecer outra tela, olha só, também em 3, 2, 1, apareceu. Bom, curtiu a aula? Eu curti, eu gostei, espero que você também tenha gostado. O que é que foi importante? Primeiro, a gente reconhecer que é importante, né, aplicar conceitos de geometria em situações do mundo real e compreender, entender, né, entender e aplicar o conceito de mediatriz que a gente acabou de ver. Tá bom? Mas, 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 interessante mesmo também é depois dessa aula você continuar aprendendo aí. Pra isso, eu vou deixar um link na descrição da aula, nesse link você vai acessar um vídeo, esse vídeo vai falar sobre mediatriz e vai falar também de bissetriz, que é algo que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Então, com esse vídeo, você fortalece o que você aprendeu de mediatriz e começa a entender bissetriz que é um conteúdo para a próxima aula. Belezinha? Massa? Bom, então eu me despeço dessa aula, votos de saúde pra você, pra toda sua família, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Até mais! Tchau!